E ae galera, e ae galera, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje trazendo mais um vídeo diretamente do Switch Que é o hotel que fica ao lado do Beach Park Onde as pessoas que vão ao Beach Park ficam nesse hotel Muitas vezes A pessoa não fica nesse hotel só por causa do Beach Park, né? Mas, a maioria das vezes a pessoa fica aqui Porque aí no outro dia vai pro Beach Park Dorme aqui e vai pro Beach Park E hoje a galera de cúmplices vai tá em peso lá no Beach Park Vai tá todo mundo da galera da turnê de cúmplices lá A gente vai fazer uns desafios muito legais Inclusive vou postar aqui no canal Não sei se esse vídeo vai sair primeiro com desafio ou vice-versa Mas vai ser postado aqui no canal pra todos vocês Desafio comigo, Gira Simão, Urapia Lanute e Rodrigo Dourado Também vou gravar algumas coisas de alguns brinquedos lá O Insano, vou descer o Insano Eu vou gravar, vou me gravar descendo o Insano Eu acho que vocês vão curtir bastante Vocês vão curtir muito Também vou descer o Arrepios Vou mostrar o parque Enfim, vou fazer uma cobertura Fazer uma cobertura, aquela cobertura, entendeu? Assim, completa Do parque, né, meu? Porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito legal Vai ficar mais legal ainda Que essa galera do Beach Park Disponibilizar pra mim Pra gente da turnê Umas compross, entendeu? Porque da última vez eles disponibilizaram O dourado do cabelo Desculpa o barulho de vento batendo Mas enquanto eu gravar aqui é o ar livre E ficou muito legal Muito legal mesmo Então é isso aí galera Valeu Um beijo pra vocês Gente, gente, já tá todo mundo aqui Hello Preparada lá Bia, Bia 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 Preparada pra ir pro Beach Park Vão descendo o Insano? Eu vou, com certeza Você não ficou com medo da última vez? Não, gente, é muito tranquilo Não dá medo nenhum Tranquilo Você só voa assim Você só sai do brinquedo e volta É, mas é que tu viu É, de boa O dourado chegou num pique aqui Eu não consigo filmar Mas aí chegou num pique Que a gente tá esperando ele pra fazer o desafio Isso aí Aê Vai Kevin, vai lá tirar foto A gente também tá ali Tá todo mundo Pessoal de um Grêmio no Insano Uma coisa louca Isso eu não sei É o favorito da galera Não tem como Mas lá no que tá hoje Mais leve Mais leve Vai gostar Coeira Como é que é o pé por cima de você? Segura firme, segura firme Vambora Meu chão se abriu de novo Aqui tem queda livre Segura firme Segura firme Agora Uhu 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 Ah Uhu Oh vamos no da boia, vamos no da boia, não tem ninguém lá quase, de novo, foi o brinquedo vai isso, vai virar moleque, vai meu Deus, vamos no Brasil Esse literalmente da Cala Frio, dá um negocinho no estômago e bonito que ela vai descer Top hein, legal demais, da hora demais Ae galera, esse aqui ó, é o arrepios, onde a gente tem essa rampa maior, tem a cápsula, tem a pivada e é aqui que vai rolar o desafio agora Mostrando o desafio pra vocês aqui no Beach Park, olha só, que coisa bonita E é isso ai, o nosso desafio vai ser aqui agora, a galera já tá indo pro corpo Valeu Ae galera, estamos subindo agora pra quê? Pra fazer o primeiro desafio Esse aqui é o nosso amigo pirata, como é que é o seu nome? Capitão gentil amigo Capitão gentil amigo, alguma coisa que você quer falar sobre esse desafio? É perigoso, já teve gente que se machucou Enfim, você entendeu? Não, 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 não Aqui é totalmente seguro amigo, viu? Tá certo? É mais seguro do que os cabelos na careca Eu sei, eu já desci na cápsula, é muito seguro mesmo É isso, muito seguro, muito seguro Porque eu garanto, capitão gentil Iêêê Tom Ai, 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 ai Eita Caio, você vai... Eita Caio Eita Caio Você vai descer, mas você vai descer na cápsula também? Você vai descer? É Ah se eu puder, se eu não trouxe meu pijama Eu tô vendo Ah você tem medo? Não tenho medo não, inclusive, mas eu não pretendo descer porque eu quero ganhar Ah tá certo, você vai ganhar, mas depois você tem que mostrar que tem coragem Tá certo? Tá certo Excelente Valeu Valeu amigo, yeah! Tá aí galera, já estamos preparados para fazer o desafio. Eu contra a Júlia. Eu sou com medo! Quem perder vai descer aqui a cápsula. Esse é o vídeo que vocês podem ver em breve no canal. É isso aí galera! Acabei de capturar o Machop. É bom esse? É, ele evolui para o Machop porque evolui para o Maché. Mostra só um pouco a sua capinha para a gente. Calma. Minha capinha é essa. Minha capinha é essa. Minha película é essa. Ae galera, agora a gente vai fazer um Pocket Show aqui. Pessoal está preparado para o Pocket, a Graciele está aquecendo aqui. Eu estou aquecendo porque é aquecimento total. É muito importante. Você viu? Alguém falou que ela não estava jogando bola e por que? Depois do Beach Park ela foi dormir. Eu fui dormir, gente. Nossa, estava tão bom aquela caminha. Escovou o dente depois do almoço para dormir? É que você dormiu muito tempo, na moral. Não, gente. Eu dormi uma hora e meia. Uma hora e meia não é muito tempo. É muito tempo. Ah, é que não passou tão rápido. E eu estava cansada. Tenho que estar descansada para o show, entendeu? Aí eu dormi. Aí depois eu vou para a praia. Entendeu? Vai à noite? Vou. Para onde? Para a praia. Ela nem te chamou. Nem te chamou. Falou que não vai chamar a Gabriela. Não vai me chamar? Obrigada. Então essa galera vai ter um pouco de show. Bora lá. Música 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 Vamos o time, vai Dourado. Vamos o time. Vamos o time. Faz uma jogada. A estratégia, a estratégia, a estratégia. Vem. Vem para a estratégia com o gol pro. Gente, a estratégia com o segundo jogo dele. Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. Não é sério. Eu tenho que conseguir pegar. Vem. 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 Tá no topo velho. Vem. Valeu time. Nois. Uhuuu. Aqui tem praia também galera. Do lado do hotel do Beach Park. E é isso ai. Vou tentar pegar uma onda com vocês aqui. Vem. Não é. Tá no lado. Não. Vem. Vem. Vou entrar debaixo da água. Vem. 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 Tchau, tchau.